Fala galera, saudações vascaínas começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e nesse vídeo a gente continua falando aqui da busca do Vasco por um novo treinador e teve um nome que ganhou força nos bastidores, você já viu aí no título e na capa estou falando de André Jardine, treinador que passou pela base do São Paulo e que atualmente está no futebol mexicano nesse momento ele é o nome favorito aí do Vasco e pode ser que o Vasco avance aí nessa negociação quem corre por fora? Humberto Louser e vamos falar aqui sobre isso vamos falar também sobre Maracanã, o jogo de domingo contra o Cruzeiro Nenê e Anderson Conceição, dois dos principais jogadores do Vasco falaram sobre essa partida e sobre a expectativa de enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão antes de rodar a vinheta e de começar o nosso papo eu quero te indicar o site da FUTFANATICS estou trajado aqui de corta-vento do Vascão e também dessa camisa modelo novo aqui do Vasco, lançada recentemente e a FUTFANATICS está com o melhor preço do mercado você compra com 12% de desconto usando o cupom DEUMET12 isso mesmo, 12% de desconto mais frete grátis então você compra e recebe aí no conforto da sua casa e se você pagar via PIX, além dos 12% do cupom você ainda ganha mais 5% de desconto por pagar via PIX então ó, camisa do Vasco é o menor preço do mercado com 17% de desconto praticamente é só no site da FUTFANATICS que vou deixar aqui na descrição desse vídeo beleza? Ó, o pai tá bonito, tá trajado e você pode ficar também e a vinheta rodou agora então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começa com o recado da BET7K gosta de fazer apostas esportivas? ou então quer começar a fazer apostas esportivas? o site da BET7K tá aqui na descrição e também no comentário fixado 100% de bônus no seu primeiro depósito através do link que tá no comentário fixado isso mesmo, 100% de bônus o seu valor dobra botou 20, vira 40 botou 50, vira 100 se tornando aí um grande incentivo pra você fazer as suas apostas esportivas além de futebol lá no site da BET7K você pode apostar também em NBA que tá aí pegando fogo enfim, BET7K parceiro do canal Machão da Gama e o link tá aqui no comentário fixado bom, e a gente começa falando aqui sobre Maracanã o Vasco enfrenta no domingo 4 horas da tarde com o Maracanã lotado 65 mil ingressos já foram vendidos com certeza é a partida mais esperada aí da rodada é o Vasco que tá invicto contra o Cruzeiro que é o líder isolado da competição então com certeza é o jogo mais esperado da rodada e dois jogadores do Vasco falaram sobre isso sobre esse jogo no Maracanã sobre a expectativa de ter o Maracanã aí completamente lotado o Nenê falou também sobre essa mudança de sair de São Januário pra jogar no Maracanã enfim, eu vou deixar aqui os dois falando sobre isso primeiro, Nenê o Nenê fala se prefere jogar em São Januário ou no Maracanã deu pra entender que o Nenê prefere São Januário pela forma que o Nenê falou parece que ele prefere jogar em São Januário confira eu acho que São Januário também é uma outra coisa eu estava muito feliz de estar jogando em São Januário o time do Ceará lá com certeza é diferente o Caldeirão mesmo acho que estava sendo uma das nossas grandes forças mas não estava cabendo em todo mundo então acho que pra alegria também do torcedor eu acho que a nossa identificação ali é em São Januário mesmo mas acho que estava faltando muita gente ainda estava tendo bastante reclamação de que não estava conseguindo ver os jogos pela capacidade do estágio então acho que vai ser uma coisa boa pra todo mundo estava com saudade também não estava sentindo falta porque São Januário estava cobrindo essa falta então mas com certeza estava com saudade é um lugar que eu vejo muito bem também espero que eu possa continuar fazer um grande jogo também ajudar o Vasco a conquistar o resultado quem também falou sobre esse jogo no Maracanã foi o Anderson Conceição que garantiu ali entrega total ele disse que acompanhou pelas redes sociais o que a torcida vascaína tem feito de ter esgotado os ingressos rapidamente e que com certeza isso será um incentivo uma motivação a mais para os jogadores e disse que vai dar vida dentro de campo por essa vitória confira o Maracanã vai estar lindo eu acho que é o sonho de qualquer jogador de futebol jogar no estádio com o Maracanã com o público que vai ter o público que vai estar domingo mas a euforia e a afobação a gente vai deixar nas arquibancadas o torcido vai fazer uma festa linda a gente tem acompanhado nas redes sociais sim acho que em menos de 48 horas vendeu tudo, esgotou tudo o torcedor do Vasco é isso e ela vai nos apoiar no domingo vai cantar vai estar jogando junto do nosso time e é o que a gente vai procurar fazer dentro de campo como a gente vem fazendo da vida para buscar a vitória então está aí você ouviu o Nenê ouviu também o Anderson Conceição dois dos principais jogadores do Vasco que estão confirmadíssimos para essa partida de domingo contra o Cruzeiro Vasco e Cruzeiro 4 da tarde no Maracanã com 65 mil ingressos vendidos mudando o assunto aqui agora vamos começar a falar da busca do Vasco por um treinador o Vasco continua buscando o seu novo técnico no domingo contra o Cruzeiro quem vai comandar a equipe vai ser mais uma vez o Emílio Faro o treinador interino que dirigiu o Vasco contra o Náutico e no vídeo aqui da parte da manhã eu até trouxe a informação que olha vendo o que o Carlos Brasil disse na entrevista ontem ao canal Atenção Vascaínos parece que a prioridade do Vasco é um treinador estrangeiro mas as informações de agora à tarde tudo muda muito rápido as informações de agora à tarde é de que o favorito nesse momento do Vasco é André Jardine e aí tem uma coisa apesar de não ser estrangeiro é um técnico que não está no futebol brasileiro é um treinador que nesse momento está empregado e está trabalhando no futebol mexicano então eu disse o técnico do Vasco não deve ser um brasileiro aqui desse que a gente está acostumado dessa ciranda porque senão o Vasco já teria fechado então assim apesar do Jardine ser um treinador brasileiro é um técnico que está empregado lá fora não é um técnico que está nessa ciranda aqui do futebol brasileiro enfim informações do Globosport.com dão conta ali que André Jardine é o nome mais cotado para ser o próximo técnico do Vasco da Gama nesse momento ele tem contrato com o San Luis do México e seria necessário o Vasco pagar a sua multa recisória para ele comandar o Vasco da Gama pesa a favor do André Jardine o fato dele ter experiência em trabalhar ali com atletas jovens o que agrada o pessoal da 777 Partners a 777 ainda não definiu se vai injetar ou não mais dinheiro antes da conclusão da SAF então por isso o nome de Jardine não está 100% certo porque teria que injetar o dinheiro ali para pagar a multa recisória do treinador mas nesse momento ele é o favorito o nome aí mais cotado para isso acontecer a 777 teria que pagar a multa coisa que antes da votação da SAF ainda não tem certeza se a 777 vai fazer isso ou não e aí a matéria do Globosport.com também diz que caso a negociação com o Jardine não se concretize o Humberto Louser é o plano B do Vasco da Gama Humberto Louser que é campeão da Série B de 2020 com a Chapecoense o nome de Maurício Souza perdeu força e o Anderson Moreira está negociando com o Ceará foi a matéria do Globosport.com que ficou aparecendo na tela enquanto eu falava e eu até vou ler um trecho aqui do que diz a matéria apareceu aí na sua tela a matéria diz o seguinte após várias reuniões e muitos nomes analisados a busca pelo substituto de Zé Ricardo começa a afunilar no momento André Jardine é o mais cotado para assumir o Vasco atualmente no Atlético de San Luís do México o treinador campeão olímpico é um nome que agrada a 777 Partners e ao Vasco da Gama a matéria prossegue dizendo o seguinte ainda não há negociação aberta mas o Vasco está ciente das condições para contratar André Jardine pesa a favor dele o fato de ter experiência em trabalhar com jovens atletas algo que agrada a 777 ele tem passagens por categorias de base de Inter, Grêmio e São Paulo além de ter comandado as seleções sub-20 e sub-23 no Brasil no ano passado ele conquistou o Ouro Olímpico em Tóquio e aí a matéria que segue dizendo fala ali sobre a multa recisória que a 777 teria que pagar isso ainda é uma indefinição porque a SAF ainda não foi aprovada e aqui a matéria fala um pouquinho sobre o André Jardine diz o seguinte Jardine assumiu o comando do São Luís em fevereiro deste ano com o brasileiro o clube conquistou a classificação inédita para a Liguilha como é chamada o mata-mata do campeonato mexicano nas quartas de final a equipe foi eliminada pelo Pachuca que acabou como vice-campeão e aqui a matéria também fala sobre o Humberto Louser diz o seguinte Jardine está no topo da lista mas há outros nomes que agradam é o caso de Humberto Louser ele foi campeão da Série B em 2020 com a Chapecoense e seu último trabalho foi o Atlético Goianiense clube que ele deixou em maio o fato de estar livre no mercado tende a facilitar caso a negociação com o André Jardine não avance enfim então meu amigo nessa ciranda que gira aí toda hora uma hora o nome é um favorito outra hora o outro nome é favorito segundo o Globosport.com neste momento o favorito o mais cotado para ser o técnico do Vasco é André Jardine campeão olímpico e ex-treinador do São Paulo bom eu sinceramente não conheço muito o trabalho do André Jardine então assim seria até injusto eu dar uma opinião não conheço o trabalho dele mas se você conhece se você acompanhou ele no São Paulo acompanhou ele no futebol mexicano e até mesmo na seleção brasileira sub-23 fique à vontade para dar a sua opinião aqui tamo junto deixa o seu like que é importante se inscreva aqui no canal saudações eu volto a qualquer momento fui eu volto a próxima eu volto a próxima